Ah, se fosse simples assim, o processo se viu traduzido para o bolo de cenoura. Sem conflito entre os ingredientes, por favor, porque dessa receita a gente gosta. Com a ajuda das cenouras e dos ovos, atuando aqui como petição inicial e audiência de conciliação, uma jovem advogada que ama culinária tem misturado o que sabe na cozinha com o que aprendeu na faculdade de direito. Eu faço a gravação da receita e aí a partir da receita eu vou lembrando das coisas do direito, vendo o que seria legal de colocar, vendo as fases também. Então tem receita que são nove fases, aí eu penso em uma coisa de direito que vai encaixar dentro dessas nove. E aí a primeira foi o processo civil, aí eu gravei, coloquei as fases e aí normalmente quem não é do direito, só com aquelas fases, ele ainda não entende, assim, 100%. Aí a legenda é o boi completo e compro a receita do bolo também. Também da cozinha, outro advogado tem ganhado as redes sociais com os seus vídeos. Aqui ele representa as mães que ouvem desculpas dos pais de seus filhos para fugir das responsabilidades. Nesse outro vídeo ele também trouxe receita, essa de um genitor negligente sendo criado. Dá pra ver de cara que o perfil desse escritório é direito de família, né? Esses três advogados de São Paulo decidiram inovar para levar informação a mães sem assistência da justiça. O perfil tem quase 14 mil seguidores numa rede social. O Luiz Carlos comemora que através desses vídeos, mulheres descobriram coisas simples. Por exemplo, que podem pedir pensão mesmo antes do nascimento do bebê, que até o pai sem emprego também deve pagar. Enfim, pra ele a satisfação com o sucesso na internet é ajudar tantas famílias. Hoje, pra você ter ideia, pra uma mulher mãe de um bebê recém-nascido ter uma informação simples a respeito do direito de família pela defensoria pública, ela vai precisar ir até a defensoria pública, o que já passa a ser um obstáculo pra quem está com o bebê recém-nascido em casa, se cadastrar numa triagem, pra posteriormente ser atendida por um defensor que vai avaliar se o caso dela é um caso de um processo ou não. Essa é a principal satisfação que a gente tem. É, faz sucesso. Mas o uso da internet pelos advogados no Brasil é polêmico. Para as OABs, a confiança deve ser a base da relação entre o advogado e o cliente. E as ordens de alguns estados já entendem que quando o advogado faz uso daqueles vídeos animados de aplicativos, perde a credibilidade. As postagens, também com cunho de propaganda, são consideradas infrações éticas. A OAB de Minas Gerais detalhou nesse documento que os advogados não devem fazer check-ins. Aquele post onde você conta onde está, em prédios públicos e delegacias. Pede ainda que os clientes não sejam expostos em publicações e especifica que o aplicativo TikTok não deve ser usado pelos advogados porque não combina com a sobriedade da profissão. Eles discordam. Nós entendemos que existem critérios a serem levados com relação à forma como a informação é levada para o cidadão, de acordo com o Código de Ética da OAB, mas nós não podemos concordar que meios de comunicação que são absolutamente presentes no dia a dia, eles não sejam utilizados como recurso para informar as pessoas. Aqui o assunto também repercute muito. A OAB Goiás não proibiu o uso do TikTok nem dos vídeos animados, mas emitiu esse documento que considera infração ética a publicação de links patrocinados pelos advogados. A ordem entende que a presença dos profissionais em redes sociais deve ser apenas para passar informação e não para captar clientes. As bases de prospectar cliente para que o advogado possa conquistar o cliente tem que ser a confiança. Ou uma confiança pessoal porque alguém indicou, ou porque eu conheço o advogado propriamente dito, ou porque alguém viu um conteúdo meu, uma fala minha, uma palestra minha, ou mesmo um conteúdo na rede social, gostou, sentiu confiança e sentiu uma credibilidade nesse conteúdo que eu apresentei e em razão disso me procura. A OAB Goiana tem 40 mil advogados associados e cerca de 4 mil denúncias éticas sendo apuradas hoje. O assunto é polêmico, tanto que nos próximos dias a ordem vai fazer uma audiência pública para discutir a postura dos advogados na internet. O presidente do Tribunal de Ética defende o bom senso. Nós vamos fazer uma audiência pública, muito provavelmente em março, chamando a participação da advocacia para que a gente possa emitir uma nota técnica para encaminhar para o Conselho Federal com algumas sugestões do que a OAB de Goiás, em conjunto com toda a advocacia, entende como sendo necessárias algumas mudanças ou o que deva permanecer, algumas coisas devam ser conservadas. José Ricardo é um advogado goiano, criminalista e bastante presente nas redes sociais. Ele posta com frequência orientações sobre assuntos que estão bombando no país e diz que a internet está aí para ser usada. Na advocacia a gente usa a internet como uma ferramenta de informação, de levar informação para a pessoa que está nos ouvindo do outro lado, que está nos acompanhando. Acho que as pessoas hoje em dia nunca estiveram tão carentes de informação e de entender os seus direitos, entender os seus deveres. E acho que é isso que elas buscam quando procuram um advogado, quando procuram alguma pessoa para socorrer elas às vezes no momento que está precisando. Obrigado.